Sua centésima edição E dá 100 dicas quentíssimas pra você descolar um gatinho Agora, se o lance já tá rolando, você vai saber quais são as mancadas que fazem qualquer romance dançar E você pediu, querida atendeu, os 10 gatos mais desejados do momento É ou não é um presentão da sua melhor amiga? Revista querida, só podia ser da Globo, claro!